E fala, pessoal! Tudo bem com vocês aí? Eu tô ficando tonto aqui, ó. Dá um like, se inscreva no canal aí, ó. Dá um jeito novo aqui de gravar vídeo aqui, ó. Roda, roda! Bom, vamos aqui no vídeo de cima aqui, ó. Bacana? Se inscreva nesse canal Temporariamente Humana, ativando o poder do Eu Sou. Vou deixar o link aí na descrição pra você se inscrever nesse canal maravilhoso, ó. Esse vídeo mais de um milhão, hein? Vamos assistir um pouquinho aqui, ó, se ela me permite aqui. Doutora, eu vou assistir um pouquinho aqui, hein? Olá, meus amigos, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha pra falar com a sua. E hoje eu quero ensinar pra vocês algo que me ajudou muito. Como eu falei aqui no vídeo anterior, que é um vídeo como eu manifestei 10 mil reais, né? Com a técnica do Eu Sou, com o poder do Eu Sou. E a técnica que eu usei foi a técnica da transmutação mental. Essa técnica eu aprendi num livro que eu amo, é um livro maravilhoso, que eu estou sempre recomendando aqui no canal, que é o livro O Caibalion. Eu vou deixar aqui na... O Ca... Caibalion. Vou até parar aqui pra vocês anotarem esse livro aí, hein? Anota, vamos lá. Vamos lá, hein? Na descrição, o nome do livro, tá? Pra vocês. Eu tenho ele aqui. O meu tá em inglês, em inglês, ele é com calma. E aí eu vou deixar o link aí pra vocês assistirem na íntegra normal. Então, esse livro aqui, gente, esse livro, ele é... Ele é assim... Se o livro O Segredo é o jardim de infância, é o ABC, é o maternalzinho da lei da atração, da física quântica, o Caibalion é, tipo assim, o doutorado. É o que você lê já pra você estar em doutorado de lei da atração. É só pra você ter ideia do quanto que esse livro é profundo. Esse livro é o tipo de livro que você não quer ouvir em audiobook, porque você tem que ter ele assim, ó, pra segurar. E é um livro que você não vai aprender o que ele ensina lendo ele uma vez. É um livro que vai ser um livro de consulta, um livro de cabeceira, um livro onde você vai navegar nas páginas dele várias vezes, até que a ficha caia e você entenda. E eu sou assim, olha, gente. O meu, ele é todo, ó, tá todo aqui, ó, todo marcado, todo riscado. Esse livro, gente, ele é baseado nas leis herméticas, sete leis herméticas de Hermes Trimegistos. O professor Helicolto, ele tem uma palestra. Sete leis herméticas de Hermes Trimegistos. Acho que é isso aí. Vê aí, vê aí, vê aí. Vamos lá. As partes importantes eu só tô parando. A palestra que fala só sobre isso. O nome da palestra está lá no site dele, o Caminho das Palestras, tá? O curso Caminho das Palestras no site do professor Helio. E o nome da palestra é Hermes Trimegistos e as sete leis herméticas. Esse livro também, gente, eu até coloquei no meu Instagram, lá no stories do meu Instagram. Se você não segue, vai lá seguir pra ficar mais pertinho da gente, que lá é todo dia a publicação. Então, eu até coloquei no meu Instagram que a gente foi esse fim de semana numa montanha, onde ficam muitas mansões muito bonitas aqui, aqui numa cidade aqui perto. E são mansões, e lá é tipo um condomínio fechado. A montanha inteira, são só pessoas que moram nesse condomínio. Não é fechado assim, né? É fechado, mas as portas ficam abertas e a gente entrou lá de cara. Masonic Hill. Então, os maçons, né? Então, os maçons, se ele não souber disso, é porque ele ainda tá lá nos primeiros graus, né? Mas eles fazem a transmutação mental também. Seguem os maçons, né? Então, os maçons, né? Masonic Hill. Então, eu não sei se vocês sabem, mas esse livro aqui faz parte da filosofia que segue os maçons, né? Então, os maçons... Interessante essa parte também, né? Faz parte da filosofia dos maçons, hein? Parando onde é importante, hein? Vamos lá. Se ele não souber disso, é porque ele ainda tá lá nos primeiros graus, né? Mas eles fazem a transmutação mental também, e é por isso que eles são tão bem-sucedidos, né? Eu sei que tem um monte de lenda e especulações a respeito da maçonaria, e isso daí eu não quero entrar, né? Mas o que eu sei é que eles usam esse livro, o Caibalion, né? E tem um outro livro também que eu tô lendo que eles usam, que são chamados livros iniciáticos, que são pro domínio da física quântica, enfim. E a transmutação mental eles fazem também, tá? Mas está nas nossas mãos, tem esse segredo também agora, né? Então, o Caibalion, foi daqui que eu tirei essa técnica de transmutação mental, que é a técnica que eles fazem pra transmutar, pra colapsar a função de onda, pra realizar e fazer as coisas acontecerem, né? Aqui no final do livro, não adianta pular pro final, viu? Se você for comprar o livro, pular pro final só pra ver a técnica. Porque essa técnica, o segredo dela, de funcionar realmente, é você entender as leis herméticas, tá? As leis que governam o universo, e você, tendo ciência de cada uma delas, saber como elas funcionam, como elas são, como você pode trabalhar com essas leis, tá? A teu favor, né? Então, gente, lá pro finalzinho, aqui ele fala da técnica da transmutação mental, e eu vou até mostrar pra vocês, porque eu sou uma pessoa que aprende muito visualmente, eu gosto de escrever, ó, o meu é todo riscado, eu acho lindo o livro riscado, porque esse aqui é meu, tá bem personalizado. E eu fiz esse mesmo desenho que eu fiz no quadro do Pra Vocês, eu fiz aqui pra mim, pra eu entender o que é como eu lendo, eu visualizei na minha mente que seria a explicação, tá? Então, primeira coisa, a gente ouve muito falar de transmutação mental, né? Mesmo de transmuta, transmuta, né? Colapso a função de onda. E a gente vê muitos áudios, muitas técnicas aí, dizendo áudios que você fica repetindo mais de uma hora. Eu sou abundante, eu sou rica, eu sou bonita, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. A gente fica falando isso. E eu não sei vocês, mas eu usei bastante esses áudios, assim, de afirmações, e dormia com eles no meu ouvido, e não caía, sabe, a ficha pra mim, e não funcionava, assim, sabe? Eu não sentia que realmente algo acontecia como aconteceu nesse, como eu contei pra vocês no vídeo, que foi uma energia muito forte que estava ali, assim, vórtex de energia passando por todo o meu corpo. Gente, eu pensei que eu ia explodir ali, me tornar uma com o todo naquele momento, gente. Eu não sei explicar, mas o corpo da gente, as células todas vibram. E o meu gatinho, né, o meu gatinho de odio, estava comigo lá, e ele começou a miar, e ele começou a sentir energia, eu vi que ele ficou bem inquieto com toda aquela energia que estava fluindo através de mim, enquanto eu fazia a técnica da transmutação mental, a técnica do eu sou. Mas por que que dessa vez funcionou, e de outras vezes eu ouvindo áudio não funcionava? Porque eu ouvia, tipo, eu sou rica, e eu, hum, eu sou abundante, hum, entendeu? Então, parece que eu estou falando uma mentira, né? Você já se sentiu assim, com essas autoafirmações aí? Tipo, mas isso não é verdade. Olha aí as contas de boletos atrasados, né, gente? Eu estava com dois boletos de cartão de crédito, bem alto, atrasado, que não acontecia há dois anos isso comigo, aconteceu, né, já no finalzinho da primeira onda aí, né, da primeira áudio, da ressonância, mas foi por uma coisa boa, porque logo depois, no dia seguinte, né, os 10 mil apareceram, uhul, pra me salvar, e tudo ficou bem. Então, qual é o segredo da técnica do eu sou funcionar pra você não parecer um papagaio repetindo, repetindo coisa que você acha que é mentira, que você acha que não é verdade? A técnica é o seguinte, o segredo da transmutação mental que eu aprendi no livro Caibalion é você precisa entender isso aqui, eu vou explicar aqui pra vocês, tá? Então, vamos lá. Então, gente, a primeira coisa que você precisa saber é que não existe só esse mundo material, né, eu já falei aqui antes, sempre que a gente estuda física quântica sabe que esse mundo aqui, ele é só um porcento, ele é só um pedacinho daquilo que realmente existe, né? Então, existe, esse mundo nosso aqui, ele é um espelho daquilo que há no outro lado invisível do que a gente chama de matéria, né? Então, aqui, existem esses dois planos, tá? O plano inferior, que é o mundo 3D, ou Matrix, tem vários nomes que podem chamar, tá? No Caibalion, eu vou falar como o Caibalion ensina, tá? Isso aqui é como o Caibalion ensina, como eu entendi, como eu vou passar pra vocês, funcionou pra mim, tá? Então, eu não sei se você vai comprar o livro em português, eu não sei se a tradução vai ser exatamente a mesma tradução de palavras, vai ser algum sinônimo, tá? Então, eu tô traduzindo direto do inglês pra cá, pro português. Então, tá, tem o plano superior, que em inglês é Higher Plan, aqui, é o plano superior, que é tipo esse outro mundo além da Matrix, né? Que é onde tudo se cria. E tem o plano inferior, que é aqui, esse nosso mundo 3D, ou Matrix, ou terceira dimensão, como você queira chamar, é o plano inferior, tá? Que é menor do que o plano superior. Então, nesse plano inferior, você tem o seu eu. O Caibalion ensina que todo homem, todo ser humano tem dois eus. Ele tem o seu eu, que é esse aqui, e tem um outro eu que você não vê, mas você sente. Esse seu eu aqui, que no livro o Caibalion chama de eu inferior, ou, né, lower self, lower self é a palavra em inglês, que é eu inferior, ou também comumente chamado por aí de ego, né? O nosso ego e tal, ou seja, a nossa carne, o nosso corpo físico. Neste plano inferior. E no plano superior está quem? O seu eu superior, ou o seu eu maior, ou a sua centelha divina. Que nada mais é do que você mesmo, em versão super power, mega blaster, poderosa, em versão deus, ok? Então, tá aqui, vocês estão ligados aqui, não tem como, não está. A diferença é que umas pessoas estão mais alinhadas com o seu eu superior, e outras não. Quanto mais alinhadas, mais felizes, mais cocriador, consciente você é. Você consegue cocriar as coisas mais conscientes, porque quem cria é o seu eu superior, é a centelha que colapsa, é a centelha que faz tudo acontecer, mais você precisa se alinhar para que você possa receber as coisas que você se conectou para criar, tá? Então, quando, existe uma lei, aqui eu vou falar aqui, tá gente? É uma das leis herméticas, que é a lei do ritmo, tá? A lei do ritmo, ela diz que existe, o universo ele se movimenta com o movimento pendular, é como se fosse um pêndulo. O universo tem algo como se fosse um pêndulo. Então, o pêndulo ele vai, né? Para cá, vai para um lado, vai para o outro, né? Direita, esquerda, e vai indo, entendeu? De um lado para o outro. E ele navega, ele se balança, né? Esse pêndulo do ritmo, ele se balança em uma outra lei que é também uma das sete leis herméticas, que é, né? A lei dos opostos, ou a lei da polaridade, tá? Que existe, diz que tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, tá? Mas não é que é um lado mau e outro lado bom, coisa assim. Simplesmente que tudo são duas coisas. A mesma coisa, só que em polos diferentes. Por exemplo, a luz, né? O que é a escuridão, senão a ausência de luz, né? O que é, de um lado, você tem que pensar que tudo que você quer são, na verdade, é uma coisa, duas coisas. Como uma moeda que tem dois lados, que é uma coisa só, só que tem dois lados, né? Então, quando você pensa em prosperidade, aqui nesse lado, digamos assim, do pêndulo, nesse lado da polaridade, tá aqui, abundância, fartura, prosperidade. E desse outro lado tá o quê? O contrário da prosperidade, tá, gente? O oposto da prosperidade, que é a escassez, né? Então, quando você, por que que não funciona quando você diz assim, eu não, eu não quero ser pobre, eu não quero, ter dívidas, eu não quero, não funciona, porque o seu foco tá onde? No negativo. Você tem que focar no outro lado, transmutar. Quando a maioria dos seus pensamentos são de escassez, significa que o pêndulo tá balançando pro teu lado, pro lado da escassez. Então, você tem que começar a transmutar pra ir pro lado, de lá, pro outro lado. Então, tudo, tudo são, na verdade, como uma moeda. Vamos dar uma pausa aqui e, ó, o canal dela, como é bom o canal dela, hein, ó, gente. tem muita coisa boa aqui no canal dessa, dessa pessoa maravilhosa aqui, Vou deixar o link aí, ó, vou copiar aqui o link, copiar aqui o link, compartilhar, copiar, não, peraí, eu vou pegar o link, depois já coloco aí pra vocês aí. Pra você ver os vídeos, quanto vídeo bom aí, ó, olha, que maravilha. Ó, que maravilha, 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 maravilha. Então, é isso aí, vou deixar aí o vídeo aí, o link aí pra vocês irem pro canal dela, e aí, fiquem à vontade de dar seu like, se inscrever, fiquem, fiquem à vontade, vocês estão em casa aí, mas se inscrevam aqui no meu também, dê o link aí, foi por aqui que vocês não precisavam pesquisar tanto, eu já pesquisei pra vocês e já dei aí o caminho das pedras, caminho bom aí das, caminho, legal, caminho, maravilhoso. Tchau, tchau, beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima. Seis reais, seis reais por dia, não dá pra fazer nada, que dá pra fazer nada aqui, seis reais por dia, você consegue alcançar mil pessoas, a não ser na internet, tipo, panfleto digital, que dá pra alcançar mil pessoas por dia com seis reais, exatamente, e não só você aparece...